Wanderlei, olha aí o cara do breu branco e da Copaíba. Seja bem-vindo na RDS da Turma, meu amigo. Prazer, São Vitor. Wanderlei, Chris Soares, gestor da usina. Falando em recuperação de florestas tropicais, como por exemplo da floresta amazônica, é sempre interessante a gente trabalhar com espécies chaves, espécies locais. Por exemplo, lá na RDS do Otumã, no estado do Amazonas, você tem o pau rosa. É importante lembrar também que o pau rosa é uma espécie de árvore que já está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então é interessante trabalhar com essa espécie na recuperação desse território, principalmente porque você vai estar recuperando ecologicamente esse território, devolvendo essa espécie para esse ecossistema e restaurando todo o nicho ecológico que gira em volta dessa espécie. Além disso, o pau rosa também tem várias propriedades. A madeira dele é extremamente bem valorizada e tem propriedades para extração de óleos. Esse óleo, retirado através do manejo sustentável, ele tem um grande valor, principalmente para a indústria farmacêutica e cosmética. Nossa, o cheiro adocicado, muito bom. Não vou cheirar não que está cheirando muito, isso aqui é muito valioso. Só o cheiro dele é riquíssimo. O que é esse óleo aí? Então esse vidro aqui, antes de existir a associação, a reserva, esse era um homem que fazia extração de pau rosa aqui dentro do Atatumanzi, ilegalmente. Ele tinha as balsas grandes que se moviam e se concentrava onde tinha muito pau rosa. Então era tirado com a madeira do pau rosa e arrancado com tudo. Eram outros tempos e, caramba, eu não conhecia assim esse cheiro. E hoje é um dos meios que o Desan vem lutando e tem o senhor seu Ademir. Ele trabalhou também na época com esse senhor, ele trabalhou, explorou muita madeira com ele. Na época ele viu que tirou muita madeira e ele fez um plantio. Ele começou a fazer um safo de um plantio de pau rosa. Mas aí qual foi então a primeira muda de planta que vocês colocaram aqui no sistema? Vocês lembram ainda? Olha, a primeira muda que eu plantei aqui dentro, que eu lembro até hoje, foi esse pau roseira bem aqui. Foi esse bem aqui da nossa frente. Da nossa frente. Foi a primeira. Então faz 17 anos que vocês plantaram essa daí. E para cuidar do pau rosa dá muito trabalho? Como é que vocês se dividem? O que é que o senhor faz, o que é que a senhora faz para cuidar aqui do sistema agrocolarcial? É meio que cuidar de uma criança, porque ele é muito milindroso, né? Então isso tem que ter bastante cuidado, porque senão ele morre. Olha, isso aqui é uma árvore de pau rosa. Esse aqui é outra. Esse aqui é outra. Aquela ali é outra. Essa aqui atrás é outra. Essa daqui é outra. E aquela uma lá é outra, olha. Aquela que está cheia de galho, né? É outra árvore. Essa aqui, toda aqui é pau rosa. Existem espécies criticamente ameaçadas e ameaçadas. Isso pode ser observado na rede lícita da UCN. Espécies como o pau rosa, atualmente ameaçados de extinção, já foram criticamente ameaçados. Um exemplo muito interessante é a RDS do Atumã, que com o uso indiscriminado da espécie, quase dizimou no seu território. Atualmente, com o auxílio de projetos, o pau rosa vem sendo trabalhado de forma sustentável. Se o senhor fosse escolher uma árvore para o senhor ser, qual a árvore o senhor seria e por quê? Não pode dizer todas, tem que escolher uma. Olha, eu vou optar numa, porque vamos dizer, é uma árvore que sempre eu gosto muito, que é do pau rosa. Eu nem sabia que era essa, só acredita que foi surpresa para mim, por que o senhor ia ser o pau rosa. Não, porque vamos dizer, é uma coisa que eu trabalhei muito nele. Eu tirei muito, acabei com muitas árvores, então hoje em dia eu sinto isso comigo, porque eu fui um predador dela, e hoje eu opto nela. Antigamente também, quando ele começou a trabalhar nisso aí, eu não conhecia isso aqui, né? Só via dizer e falar, né? E ver também, eu via o incenso. Mas a ave, a fruta, eu nunca tinha visto, né? Porque ele começou a mostrar a madeira, né? Aí que nós começamos a tirar a semente, aí eu comecei, sabe assim, a ficar animado pelaquilo, né? Pela semente e pela fruta, né? Pela fruta e pela ave, né? Que era uma coisa assim, muito triste, a moda assim, se você cortasse, se você derribasse, era mesmo que você está derribando a vida de uma pessoa, né? Como hoje, né? Essa conversa que a gente trouxe, né? De mudar a nossa cabeça, né? Às vezes o pessoal pensa que a gente vai fazer maluquice, e mesmo pensando naquela maluquice, vocês continuarem. Hoje a gente está aqui, ó, na sombra, no ar puro, no alimento que vocês estão construindo. E eu acho que o senhor, vocês falaram, né? De deixar isso para os netos de vocês, eu acho que é além. Vocês estão deixando para os netos e para as pessoas que vocês nem conhecem. Com certeza, é verdade. Porque mesmo as pessoas que não moram aqui, estão sentindo esse apuro de longe, né? Muito obrigado por vocês me receberem aqui no quintal da casa de vocês, literalmente. Eu espero voltar mais vezes, armar minha rede aqui de baixo para cochilar. E nós temos de braços abertos, esperando você aí. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. A floresta agradece!